É de beijão. É bem dia mesmo, vamos chegar lá. É. Se não tivéssemos feito aquele pequeno desvio, acho que nós estaríamos lá. Nós chegávamos dez horas. Vamos chegar aqui. Vamos ter uma hora. Música Música E aí Tem um novo água Tem um café Estou bom para ele É o carro balançando para um lado do outro, fazendo tudo Também É realmente, é um É o carro de devastidade Não sei se há, não há para mesmo Todos os dias de um horário, deixa eu só sim Ele se existe, não é? É a coisa de tarde Vamos lá. 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 Vamos lá.